Música Bem-venindo, bem-venina, bem-vindo que já chega lá pra 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 gente pegava aólver contando os rapidos Tiqui, 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 tia, tá Tiqui, tiqui, tchitá Tiqui, tiqui, tia, tci, tia, tã Tub, tia, 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 tia Tinha disparate a local T mealhobo faz pul, t related Vamos ao galoposinante, vamos ao galoposinante, vamos ao galoposinante, vamos ao galoposinante. E a gente vai lá para o patrumbos no gabófito Tiquitiquirit Studio Tiquitiquiritu Tiquitiquiritu Baixe no pé, baixa no mão Baixe no pé, baixe no pé Vamos jatar, bai jovens no pé do tu Vamos láicsa Bote Vamos álwicha Bote Pra gente chega lá, tiquiquiquiquiti A menina feminina Da fé que chama Boa Parou No trajinho a Huball Música Música Música